Vereadores de Rio Preto já tem número suficiente para instaurar uma comissão especial de investigação que vai acompanhar de perto a polêmica envolvendo a criação da área azul digital na cidade. A decisão foi tomada hoje, depois que a presidente da EMURB foi até a Câmara para prestar esclarecimentos sobre o fato de uma funcionária ser casada com o dono da empresa que venceu a licitação para o desenvolvimento do aplicativo para a entidade. Sete vereadores já concordaram com a abertura de uma comissão especial de investigação sobre a área azul digital em Rio Preto. Não há aqui nenhuma acusação formal, o que nós não podemos aqui antecipar nada, o que nós queremos ver são todos os contratos dessa gestão do ano de 2017. A decisão foi tomada depois das explicações dadas pela presidente da EMURB, Vânia Pelegrini, que foi convidada para prestar esclarecimentos na Câmara Municipal sobre o fato de que o marido de uma funcionária da entidade venceu a licitação para a implantação da área azul digital no município. Era um momento necessário diante do que surgiu, da denúncia surgida. Tem todo um procedimento de apuração, agora apure-se onde houve equívoco ou erro. Durante quase uma hora, Vânia Pelegrini esclareceu alguns pontos que ainda precisavam de explicações e confirmou que sabia que o dono da empresa, vencedora da licitação, é marido da agora funcionária exonerada, Roberta Nunes Ferreira Costa. A gente não tinha conhecimento que a funcionária fazia parte do quadro societário, nós não tínhamos essa informação. Como ele vinha prestando serviços e ela também, ao longo dos últimos anos, não se levantou essa questão. Quatro empresas participaram da licitação, duas delas foram desclassificadas e a diferença de valores entre as outras duas, que continuaram na disputa, foi de menos de 300 reais. Situação que deixa toda essa polêmica ainda mais conturbada. Não é possível mais a gente aguentar tanto desmando como prejuízo ao horário público. Uma sindicância também foi instaurada na EMURB, para apurar todas as irregularidades na licitação e implantação da área azul digital. A presidente enfatiza que o município não sofreu qualquer prejuízo, já que toda a tecnologia pertence agora à entidade. A EMPRO assumiu essa primeira análise, verificou que é possível dar continuidade, porque grande parte do processo já estava pronto. Na verdade, o que a EMPRO vai fazer é dar continuidade, é validar os testes que foram feitos nesse momento de instabilidade e dar continuidade na implantação efetiva no projeto. Olha, a EMPRO que assumiu os testes do aplicativo que foi citado aí na reportagem é a empresa de processamento de dados da Prefeitura. Em relação a SEI, o protocolo pedindo a instauração da comissão será feito no próximo dia 22. A leitura e a formação da comissão devem ser feitas aí na primeira sessão do ano, no dia 6 de fevereiro. Então, vamos lá.